A população do bairro Parque de Exposição aqui de Picos interditou a principal via de acesso do bairro. Segundo moradores, a empresa responsável pelo saneamento destruiu todo o asfalto da avenida e até o momento ainda não concluíram a obra. Já foram embora duas famílias, abaixaram o hospital com as crianças, então nós nos comovemos com isso. A situação, como você vê aqui, é poeira, quando não é poeira é lama, tudo contaminado. Então a gente está à busca de fazer uma coisa certa, no acordo. A gente está esperando as autoridades chegarem para a gente conversar, para ver o que a gente pode resolver em uma boa. Eu tenho dois filhos pequenos, tenho adoecido, a gente limpa a casa, não para limpa, é dificuldade com os carros passando, tem muita poeira aqui e a firma já era para ter feito esse serviço e ainda não fez. Poeira, esgoto a céu aberto, são alguns fatores que prejudicam os moradores. Algumas doenças começam a surgir. Meu netinho quase morre, nós pagamos uma consulta particular, descobrimos que era uma bactéria, né? Porque o esgoto aqui passa bem de lado da minha residência aqui, meu menino mora aqui, né? Aí meu netinho adoeceu, aí nós gastamos muito com ele. Aí eles disseram, prometeram que ia ajeitar esse esgoto aqui e até agora não compareceram. Antigamente, aqui no Parque de Exposição, a avenida principal era totalmente asfaltada. Hoje está em total abandono e a população pede urgência na retomada e conclusão da obra. Foi o que eu falei para eles, porque eles falaram, por que vocês pararam a obra? Tiraram as máquinas daqui e estão trabalhando em outro lugar, porque faltou vebra. Então perguntei para eles que o dinheiro que eles pegaram daqui era para ser consumido aqui, realizar a obra. Então nós ficamos no pré-ruízo e eles tiraram o time de campo. O secretário de obras do município, Iata Rodrigues, disse a nossa reportagem que os recursos municipais foram 100% repassados para a empresa. Nós já notificamos a empresa, a múltipla engenharia, para que ela dê solução rápida. A prefeitura já pagou as contrapartidas que tem de direito. É claro que se ela não fizer, a prefeitura vai ter que assumir a responsabilidade de fazer. O que não pode é a população sofrer por causa disso. Só que no momento em que o município vai fazer o serviço que já foi pago para uma construtora, isso é claro, cria uma situação de improbidade administrativa e é claro, são recursos públicos sendo jogados no lixo. Quer dizer, é como se eu estivesse duas vezes pagando para fazer a mesma obra. Segundo o engenheiro responsável da múltipla, o problema será resolvido o quanto antes. A obra em si, da via urbana e as ligações das casas já estão concluídas. Lá nós só estamos executando agora, atualmente, a estação elevatória lá do bairro Parque Exposição. A questão maior lá dos moradores, a reclamação maior, é com relação à reposição do pavimento que foi tirado. Nós estamos esperando só a contrapartida do governo federal para comprar o asfalto e fazer a reposição do pavimento. A gente pede um pouco de compreensão dos moradores. Eu sei que o transtorno é grande e a gente também está aguardando desde outubro esse repasse. Mas assim que tivermos esse repasse em mão, nós vamos repor o pavimento. Existe alguma previsão do governo federal sobre esse repasse? A gente tem informação que até o final do ano, o que foi solicitado para a Caixa Econômica vai ser repassado para a obra. E a gente tem esperança disso.